na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, então é uma colega, né, uma amiga, né, que dispensa qualquer elogio à qualidade profissional, ela realmente, por onde passou, ela sempre se dispostou muito, então me sinto muito gratificado de poder colaborar com o evento onde ela esteja envolvida, né, e para poder tentar somar um pouquinho mais ao conhecimento de vocês, né, abrir um pouco a cabeça da turma, né, eu acredito que a maioria dos participantes são alunos, né, para uma especificidade dentro de uma área da medicina veterinária, né, que está muito vinculada com a zootecnia, né, com a área de produção animal. Então, né, só peço um pouquinho de paciência para vocês, se eu demorar passar um pouco os slides, porque eu estou, não sei se dá para visualizar aí, no caso palestrante, eu precisei fazer uma cirurgia no meu ombro agora, essa semana, e eu estou em plena recuperação aqui, então se eu demorar para passar um pouco aqui o slide, é porque eu estou enganchando aqui, né. Bom, sem problemas. Mas vamos lá, pessoal, eu vou tentar trazer para vocês aqui, na verdade, uma maneira bem prática, bem fácil e bem objetiva, né, no que diz respeito à perinatologia em pequenos ruminantes, né, dando um enfoque muito maior ao que a gente chama, né, comumente de manejo de crias, né, manejo de cabritos e manejo de cordeiros, né. Vocês vão visualizar que as imagens que eu tenho, em sua maioria, são de caprinos, né, onde eu tive mais tempo de coletar imagens, fotografar e registrar, mas nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado, digamos que 80% com ovinos, porque foi o período que eu voltei para Sergipe e comecei, né, a trabalhar na Embrapa. E aqui na nossa região, tanto Sergipe, Bahia e Alagoas, que é onde, né, normalmente a gente tem desenvolvido mais projetos na área de transferência e tecnologia, que é a minha área na Embrapa, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar muito mais com ovinos do que com caprinos, porque é a vocação produtiva dessa nossa região. E eu digo isso contextualizando essa necessidade, né, muito evidente de aperfeiçoar as boas práticas de manejo nessa área em específico, né. Então, eu vou deixar um pouco alguma informação, uma informação com aprofundamento científico um pouco maior, para as perguntas, para as dúvidas. Eu vou tentar fazer uma abordagem um pouco mais prática, e que no final das contas, né, aí eu me coloco na posição de ouvinte, a gente acaba absorvendo um pouco mais de informação. Detalhamento técnico, aprofundamento com dados, informações científicas, a gente pode fazer aí nas perguntas, né, sanando as dúvidas, se vocês estiverem, ou, né, como eu vou deixar o meu contato, eu posso encaminhar material para vocês aí, com uma biografia bem vasta a respeito disso, né. Eu tive a felicidade de trabalhar desde a época da graduação com ruminantes, né, principalmente na área de clínica de ruminantes, especialização, mestrado, foi muito voltado para boas práticas de manejo, né, com foco aí para animais jovens, né, precocidade reprodutiva, foi o foco do trabalho, e o doutorado eu trabalhei muito com metabolismo nutricional, né, com animais recém-nascidos e em fase inicial de crescimento. Então, assim, eu tive a oportunidade de, não só acompanhar, né, como conduzir e liderar alguns projetos, né, coletando dados com esses animais durante essa fase de vida específica. E o porquê essa fase de vida específica? A resposta que me motivou é muito fácil de qualquer um de vocês averiguar, né, e atestar o que eu estou dizendo. Vocês peguem aí, se alguém tiver algum livro de produção de ovinos, de caprinos, ou então um livro de veterinária mesmo, né, que aborde a parte de pequenos ruminantes, e folhei, me encontrem aí quantas páginas vocês conseguem ver, né, páginas pequenas normalmente com letras grandes. E eu garanto para vocês que vocês não vão encontrar livro nenhum que tem mais de 10, 12 páginas, né, nessas condições, né, sem aprofundamento e sem detalhamento a respeito disso. Eu posso antecipar para vocês que a grande maioria dos livros tem duas ou três páginas com informações muito superficiais a respeito desse período, né. Então, eu me sinto motivado, né, por essa carência de informações, e ao longo desses anos eu venho coletando dados e informações que hoje, né, no final eu vou colocar aí para vocês. Hoje esse material está publicado aqui, eu não sei se o pessoal consegue ver o que eu estou mostrando, ou sua apresentação? Alguém da organização pode me ajudar aí? Dá sim, dá para ver. Pronto, então, é esse livro, Perinatologia Veterinária, né, na verdade aqui, né, trata de todas as espécies, né, de animais de produção e de equidos também, onde tem bastante informação sobre isso, a gente teve a felicidade da nossa equipe contemporânea de lá de Jabuticabau, de escrever um capítulo desse livro voltado para Perinatologia e Pequenos Ominantes. Então, muito do que eu vou falar para vocês aqui, vocês podem, né, consultar de uma maneira mais calma e mais aprofundada nessa publicação, que é muito recente, saiu agora no início desse ano de 2020, né. Bom, vamos lá. Qual que é a importância da Perinatologia, né? Na verdade, é um momento onde se define o futuro dos animais. A gente decide quem que vai ser uma futura produtora de leite, uma futura matriz, um futuro reprodutor, um futuro produtor de carne, né, e é um período que enfrenta muitas dificuldades. Simplesmente porque cabritos e cordeiros, eles são frágeis, são susceptíveis e são dependentes, né. Lembrando a vocês que, por mais que esses animais já tenham um histórico de conhecimento de manejo como animais domésticos, não foi como animais domésticos que eles evoluíram, né, a gente tem que pensar que tem uma quantidade de centenas e centenas de anos, milhares de anos antes da domesticação desses animais, né, então eles ainda mantêm alguns hábitos, né, dos quais não, não, não tem acesso mais por conta de terem sido domesticados e serem, né, confinados ou então criados de acordo com o manejo que o produtor vai fornecer, né, então é muito importante nesse momento, quando a gente fala de dependentes, né, que os animais passam a ser dependentes a partir do momento que tiramos ele da condição, né, da evolução deles. Né, é, primeiro, primeiro cuidado, primeira observação em relação às instalações. As instalações, elas influenciam no manejo e na saúde desses animais, elas devem propiciar conforto aos animais, bem-estar, né, na produção animal, aí a gente tem que ver questão de proteção contra chuva, contra sol, acesso à água, alimentos em quantidade e qualidade, né, num ambiente limpo, confortável, né, essas instalações têm que propiciar uma praticidade na execução das atividades, tanto ao manejar os animais, quanto a executar as boas práticas de limpeza e higienização do local, né, e devem ser economicamente viáveis. Eu tive experiência de conhecer algumas instalações extremamente caras e tecnificadas, onde tínhamos muitos problemas produtivos, né, e muitos deles, né, problemas sanitários. Por outro lado, já tive a oportunidade de conhecer propriedades com estruturas extremamente simples e funcionais, que elas propiciavam, né, um, tanto a parte de conforto dos animais, como o manejo desses animais e das instalações, a conservação e higienização sem a presença desses animais, né, então, às vezes não é o custo, não é a beleza, não é a imponência, né, o valor investido na infraestrutura que vai dizer que é uma boa instalação. Então, de uma forma geral, é bom que isso fique aí gravado na mente de vocês. Tem a instalação, ela tem que ser funcional e de preferência de baixo custo. Quando eu falo de preferência de baixo custo, porque a gente está trabalhando com animais de produção, então, quanto mais a gente puder, né, reduzir os custos de produção, maior vai ser o sucesso da produção, da criação. As crianças serão resultado da qualidade do manejo das suas mães. Então, não adianta pensar no cordeiro e no cabrito apenas a partir do momento do nascimento. Então, a gente, né, tem um cuidado de que esses cuidados, eles se intensifiquem a partir do terço final de gestação, onde a gente tem ali já aproximadamente, né, onde a gente vai ter aproximadamente 70% do desenvolvimento fetal, né, acontece exatamente nesse terço final da gestação. Então, todo o cuidado com a fêmea gestante é muito importante nessa, para a qualidade da cria, do produto que vai ser gerado, né. Tem que ter um menor aproveitamento, né, um período onde há um menor aproveitamento da energia dos alimentos, né, por dois motivos, o metabolismo da fêmea fica alterado, né, porque é um bombardeio de hormônios, de diferentes hormônios, onde há, onde provoca até uma certa redução do apetite do animal, né, há uma redução do volume do rume, né, principalmente nessa fase, nesse terço final de gestação, que o feto começa a crescer e começa a ocupar muito esse volume, e nem sempre a fêmea tem muito espaço, né, às vezes quando a fêmea é mais jovem, ela possui até uma menor elasticidade, né, uma menor disposição de tecido, para poder haver essa dilatação, e que o volume do rume continue normal. Então, é normal que o volume do rume seja reduzido. Então, consequentemente, o aporte de alimento que essa fêmea vai ter, né, o volume de alimento vai ser menor. E também tem a questão da inibição do apetite, que eu já falei, né, pelo bombardeio de estrógenos que ficam circulantes, né. Então, diante dessa situação, a gente orienta que essas fêmeas, elas recebam alimentos de melhor qualidade. E quando eu falo de melhor qualidade, né, não é encher o coxo da fêmea de concentrado, cuidado aí com as doenças, né, as doenças da produção, as doenças metabólicas, né. Na verdade, a gente está querendo falar aí que a fibra seja uma fibra de melhor qualidade, que tenha uma porcentagem de digestibilidade maior do que, né, uma fibra de menor qualidade. Então, a gente quer que ofereça, né, os alimentos com um balanço nutricional mais adequado, evitando principalmente o excesso de energia, para que não haja acúmulo, né, de gordura dessas fêmeas, né. Na verdade, para que haja, né, um volume necessário para que essas fêmeas, né, possam, né, conduzir a sua gestação, né. Chamando a atenção que a exigência nutricional de fêmeas gestantes para pequenos luminantes, já temos bastante dados atualizados para os nossos animais, né, com tipificação e adaptados às condições aqui no Brasil, né, aqui no Nordeste também, já existem algumas tabelas, e eu sugiro que sejam consultadas essas tabelas nutricionais para poder fazer o balanceamento dessas dietas dos animais durante essa fase de vida, que é totalmente diferente de uma fêmea vazia, ou então de um animal que está em fase de crescimento. A fêmea, ela está em sobrecarga fisiológica, por conta da formação do feto. Então, é normal que essa fêmea tenha todo um comportamento alterado, e que outra, que ela tenha um, tenha acesso a um espaço, a mais espaço, né, um ambiente que estiver de mais confortável, né, espaçamento entre os coxos para que se reduza a, né, a briga entre os animais, né, porque a gente sempre sabe que tem os dominantes dentro do rebanho, né, e algumas fêmeas dominantes podem dar cabeçada, machucar, então tem que ficar mais alerta a todo o comportamento e todo o bem-estar dos animais durante essa fase, né. Uma nutrição inadequada, ela vai ser diretamente responsável para o nascimento de crias pequenas, aumento da mortalidade pós-natal, os animais nascem frágil, diminuição do instinto materno, a gente vê aquela característica da habilidade materna, da mãe parir, né, parir sem interrupções, sem problemas, né, do ato, do parto, né, já buscar imediatamente fazer a limpeza da cria, fornecer o coloste imediato, então tudo aquilo que é vinculado ao instinto materno, né, proteção da cria, tudo isso ele é reduzido quando a fêmea está com a sua nutrição inadequada, né. Transtornos metabólicos, né, é muito comum, principalmente casos de cetose, aí pode ser pré-parto ou pós-parto, isso é muito comum, e diminuição da lactação. Então, todas essas características são de uma nutrição inadequada. Por outro lado, se essa fêmea tem a nutrição adequada, ela vai obter maior peso ao nascer e ao desmame, essas crias vão ser maiores, né, no momento que nascem e no momento do desmame, uma maior taxa de sobrevivência, a imunidade está diretamente relacionada com o status nutricional dos animais, ausência de transtornos metabólicos, tanto das crias quanto das mães, eu falei da cetose, casos de cetose, né, e de hipoglicemia nas fêmeas, e no caso de hipoglicemia para os animais recém-nascidos são bastante comuns, e animais com sintomas de desnutrição. E o maior ganho durante a fase de recria. Eu gostaria de deixar aqui um alerta, porque existem alguns estudos que recomendam a restrição nutricional de animais durante essa fase inicial de crescimento, durante a fase de cria, né, e alguns eles recomendam que façam a restrição nutricional durante essa fase, que durante a fase de recria pode propor uma realimentação para um ganho compensatório. Eu queria alertar vocês que, em estudando essa questão do metabolismo nutricional dos animais durante essa fase, o que acontece de ganho compensatório é de peso corporal total, né, atrelado a uma gama imensa de transtornos metabólicos, de fragilidade da saúde do animal. Esses trabalhos, esses orientam baratear o custo com alimentação durante a fase de cria, né, para poder ter uma realimentação durante a fase de cria com alimento de menor qualidade, mas numa quantidade um pouco maior. E acaba que alguns tratamentos, observa-se que o peso final foi, foram semelhantes, não houve diferença estatística. Eu queria alertar que isso não é uma verdade absoluta. De fato, acontece um alcance, alguns tratamentos, dependendo da condição experimental, né, e da dieta ofertada nessa realimentação, onde os animais atingem um peso corporal total. Mas quando vai avaliar qual é a composição corporal, né, por exemplo, partindo do rendimento de carcaça, observa-se que isso já não é tão realidade. E ao observar questões sanitárias e questões metabólicas, a gente observa que esses animais sempre estavam no nível nutricional que não foi o adequado e mesmo após a realimentação, né, eles não recuperam aquele potencial de crescimento, né, que eles teriam se não tivessem sofrido período de restrição alimentar. Se alguém tiver um pouco mais de interesse em mergulhar nessa questão aí, eu posso encaminhar um material bem mais aprofundado. Mas, resumindo, o que eu posso afirmar é isso, que o animar, se a mãe passar situação de restrição nutricional, vai ter problema de parto, vai ter problema com a saúde dela. A cria vai ser de menor qualidade e também vai enfrentar sérios problemas de saúde, né, ou atraso e prejuízo no crescimento e no potencial produtivo que esse animal poderia vir a ter se não tivesse passado essa restrição. Bom, então, um mês antes da aparição, o que é que a gente tem que fazer? Casqueamento cuidadoso das fêmeas, né, exame de uberi, pra observar, pra ver se tem algum ferimento, se tem alguma mastite pré-existente, algum indício de alteração do que é o fisiológico, né, realizar a vermifugação, né, aplicação de anti-aumintos, everminação, né, estão dando os termos aí, ou eu tô ficando velho, não sei, enfim, tem que fazer o tratamento, né, reduzir a carga de parasitas desses, dos animais, proceder com a vacinação, e aí vacinação que é recomendada, ela não é obrigatória, deixar bem claro, não existe vacinação obrigatória pra pequenos luminantes, a recomendada é contra a clostridiose, que pega aí um, né, um leque imenso desses micro-organismos, né, são os clostídeos, que são causadores de doença com muita facilidade em ouvir os caprinos, e que se aproveitam de momentos de baixa imunológica, que é exatamente isso que a fêmea vai passar nesse momento, que é exatamente isso que a cria vai, vem, né, pro lado externo da barriga da mãe, é essa situação que vai encontrar, né, e preparação de um piquete ou uma baia maternidade, um local limpo, sem trânsito de outros animais, que seja próximo, né, ao trânsito do manejador ou da sede do proprietário, então tem que ser um local mais perto, sempre mais limpo e sempre mais prático de se trabalhar, né, então é o que eu digo, é o que eu sempre recomendo, olha, o piquete maternidade tem que ser um filezinho intocável e com o máximo de cuidados e o mais próximo da sede ou do local de manejo dos animais, né, então esse cuidado. Eu só queria chamar a atenção aqui para esses dois itens, vermifugação e vacinação, porque muito do que a gente enfrenta quando vai a campo não é a falta de informação, é algo um pouco mais grave, que é que são questões culturais, né, eu canso de escutar de que não fazem vacina ou vermifugação nesse período, né, de periparto, né, e periparto quando eu digo é um mês, né, antes da aparição, porque causa aborto. Vermífugo nenhum vai causar aborto, vacinação, o princípio ativo, né, o que vem na vacina ou o que vem no vermifugo não vai causar, o que vai causar é um manejo de contenção dos animais, né, e aplicação desses produtos de forma errada, né, muitos animais juntos, correndo atrás de animal, dez animais passando por uma porteira onde mal passa uma fêmea gestante, então, isso sim, esses traumas, esse transtorno, esse agito, toda essa situação de estresse, sim, isso pode causar aborto, mas o ato de vermifugar e de vacinar, isso não causa aborto, né, então vamos aí, né, para o capítulo mitos e verdades. em relação à limpeza e desinfecção, é bom que seja feito, né, um mês antes do período de parição, né, aí eu estou mostrando uma realidade bem diferente, né, matéria, toda a parte de limpeza, né, esse é um capítulo aí muito importante de higiene, de instalações, de limpeza tem que ser retirado o material sólido, aquilo que é visível, depois tem que fazer uma lavagem para tirar o material aderido, né, e uma desinfecção que é a aplicação do produto que vai eliminar aquilo que não é visto a olho nu, né, então, é bom utilizar produtos que tenham, né, um amplo espectro de eliminação de agentes causadores de doença. E o parto? A coisa mais importante do parto é que ele é um fenômeno fisiológico, vai acontecer no momento correto e não necessita de auxílio para acontecer, né, então, faz o cálculo dos dias, por isso que é importante, que eu sempre recomendo, quando a gente tem um programa de capacitação mais completo, né, que adote a estação de monta, porque com a adoção da estação de monta, a gente vai poder tratar de uma forma produtiva, tratar a fazenda como uma empresa rural, então, vai ser data de cobertura, a gente já sabe a data bem próxima do que vai ser o período de parição. E aí, a gente organiza toda a instalação, toda a propriedade, toda a mão de obra para poder, né, realmente dar todo o suporte e todo o cuidado necessário durante esse momento, né. Então, o parto, ele é um fenômeno fisiológico, vai acontecer na hora certa, não precisa de auxílio, momentos antes, algumas alterações físicas e de comportamento da fêmea, elas são observadas, né, e aí a gente chama de sinais do parto, alguns mais, mais evidentes, a vulva e o uber, eles ficam inchados por conta, né, do aumento desse fluxo sanguíneo, né, o aumento dos hormônios que vão promover o parto, eles vão ocorrer normalmente nos horários mais calmos, quais são os horários mais calmos? Aquele que tem menos gente transitando pela propriedade, normalmente é à noite, mas também pode ocorrer naquele horário ali do almoço, né, os funcionários vão fazer outro manejo, então tem a pausa para o almoço, né, e aí, se esses animais se sentem mais, mais propícios a desencadear o parto, né, mas ainda assim percebe que o animal, a fêmea, né, a cabra, a ovelha, ela começa a ficar inquieta, né, alguns dizem que começam a girar em torno de um ninho, né, um ninho imaginário até, mas ela fica inquieta até encontrar o local adequado para o parto, então, ela berra muito, ela caminha muito, ela fica agitada, balança muito a cauda, né, e somado a esses, esses outros sinais do parto, já é um sinal para que o manejador, ele não vá lá colocar a mão para interceder nisso, mas ficar observando para ver se vai acontecer da forma correta, né, aí alguns sinais, dá uma liberação do leite, pressionando nos tetos, horas antes do parto, isso é muito comum, o brilho fica inchado, às vezes libera alguns jatos de leite, né, a gente já observa isso aí também, em relação às posições do feto, né, as posições normais são essas aqui que vocês estão observando nas imagens, né, ele confucina as duas mãos para frente, essa é a mais comum de todas, é a mais comum, 70, 80% das vezes vem dessa forma, né, quando vem dois, normalmente ficam dessa forma, é difícil, dois para frente, é um para frente, o outro vem, né, quando o primeiro sai, o outro, ele se encaixa na mesma posição do anterior, né, não é incomum ver dessa forma aqui também, né, ou então ele quando vem com a parte posterior, né, apontada para o canal do parto, essa é um pouco menos frequente, né, quando a gente observa, mas são posições normais, né, após encontrar o ninho, o animal vai deitar e vai iniciar as contrações, isso é muito evidente, é muito claro, e antes, durante e após o parto, a fêmea berra muito, né, e aí eu chamo atenção para os caprinos, né, caprinos sempre são menos discretos do que os ovinos, né, mas as ovelhas também têm esse comportamento muito parecido, né. Tá aí um flagrante de um dos 280 aulas dessa estação de monta de lá da da União de São Paulo, né, que foi um período de estação subdividido em duas, dois períodos de monta muito próximo, né, como a gente fazia disseminação artificial com tempo fixo, então a gente sabia exatamente a semana das parições, então eram muitos casos, tá observando a baia do lado de trás também, é a mesma coisa, esse cordeirinho que já está em pé aqui, nasceu, né, acho que tinha alguns minutos antes do que esse aqui, e aqui eu observo a mãe, né, ela busca, inicialmente, lamber a região, do focinho da cria, né, e essa é uma cria que a gente deseja, que é uma cria que já nasce, né, já se movimentando, né, e procurando, né, se levantar, procurando se agitar, e a mãe, por outro lado, procurando, inicialmente, né, desobstruir toda a parte do canal respiratório, né, da região, respira a boca, do nariz, da cria, pra, pra, isso aí, por instinto mesmo, ela já busca isso, né. Eu vou falar um pouquinho dessa separação, de quando deixar a cria, a mãe fazer essa limpeza ou não, porque isso aí muda um pouco quando a gente fala de caprinocultura, não vou entrar agora na questão da, de sanidade, mas, na caprinocultura, tem uma doença, artrite encefalite caprina viral, a CAEV, né, que ela é, um método de transmissão, e um dos mais importantes, é esse primeiro contato da mãe, com a cria, se a mãe, ela for portadora, ela vai transmitir pra cria, né, através da, 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 de, através da saliva, né, a saliva, pelo colosso, pelo leite, tudo isso, mas nesse momento inicial, a gente já separa, né, já pra evitar esse tipo, esse tipo de, de risco, de transmissão. Mas, enfim, né, quando não há essa, essa situação, né, sanitária, e aí, pra ouvir-nos, isso não existe, a gente deixa que, a mãe faça esse comportamento de, de limpeza da, da cria, e até posicionamento pra, pra fornecimento do colosso, né, já que há pouco eu falo de colosso. E aí, algumas posições anormais do feto, né, quando ele vem pronunciado, com uma mão pra frente, e o focinho, né, mas uma mão fica pra trás, essa mão engancha, ou então, quando vem as duas mãos, e a cabeça fica pra trás, né, ou então, quando vem as duas crias já posicionadas, ao mesmo tempo, pra poder, né, pra tentar sair, pro nascimento. Então, são problemas que acontecem, não são raros, viu, pessoal, à medida que vocês forem tendo a oportunidade de acompanhar um número maior de partes, vocês vão ver que não é uma coisa tão rara, né, e a maioria dessas situações, a gente consegue fazer uma manipulação, né, então, é o que eu digo, auxiliar somente, se necessário, em caso de dificuldade, tentar, né, contar com um profissional de experiência. Se for um veterinário, melhor ainda, porque algumas dessas situações, né, vai precisar fazer algum tipo de incisão, como é o caso da episiotomia, onde a gente faz um corte na, nessa, nessa extremidade inferior da vulva, pra aumentar a passagem do parto, mas pra isso tem que ter um conhecimento de saber o que é que tá faltando, de fato, dilatação, a cria não tá saindo porque não tem passagem mole, em tecido mole, quando eu digo tecido mole, essa parte muscular, e de ligamentos, essa parte posterior da fêmea, ou realmente ele tá enganchado, né, na parte rígida, no canal da pélvica, não houve dilatação da sínfice, o afastamento da sínfice pélvica, insquio pélvica, né, pra que haja essa passagem, né, isso é muito comum em fêmeas de primeiro parto, quando ocorre normalmente o primeiro parto, ou então em fêmeas de, ou então em fêmeas que cruzaram com machos de uma raça ou de um porte físico, né, muito maior do que o porte dela, então, isso aí também é importante na hora de decidir se você vai colocar, né, um reprodutor muito grande ou de uma raça diferente, que seja muito maior do que o da matriz, então é muito importante, porque o índice de parto distóxico é muito elevado quando isso acontece, né. Esse aqui eu não sei, aí é um pouco de preciosismo meu, vou mostrar pra vocês, mas essa fêmea tá com edema submandibular, né, coincidentemente fazia parte de um experimento lá de infestação, até com um pesquisador, uma orientada, uma pós-graduando orientada do pesquisador molento, que trabalha com isso, com verminose, né, em pequenos luminantes, e esse era um dos animais que tava no tratamento, e a gente acompanhou que é um animal que ele tava fraco, ele não tava tendo força suficiente de expulsar, embora, né, o estado geral do animal, aparentemente, pareça bem, na verdade é uma fêmea que é uma fêmea bem grande, né, ela não conseguia, não tinha força suficiente, então, estourou a bolsa, e essa cria aí ficou, né, por cerca de 15 a 20 minutos, né, tentando parir. Então, na primeira, segunda, terceira tentativa, normalmente eu gosto de TCD quando eu percebo que a fêmea já não tem mais forças pra poder colocar, né, expulsar o feto, e depois que estoura a bolsa, não espero mais do que 5 minutos pra poder, a gente tentar fazer uma manipulação. E aí, é na manipulação que a gente observa isso, né, primeiro a gente tenta, né, identificar qual é o tipo de posição do feto, e aí sim é bom ter um pouco de experiência nisso, né, e eu aconselho quem tem, quem tem uma vivência de fazer diagnóstico por gestação, né, provavelmente vai ter um pouco mais de facilidade, porque ele consegue vislumbrar qual que é o posicionamento, né, eu não tô dizendo que precisa de um aparelho de ultrassom nesse momento, precisa, na verdade, um pouco de experiência com o uso de ultrassom, facilita, né, mas de qualquer forma tem que fazer a palpação pra identificar onde é que o animal tá, observar a viabilidade fetal, né, beliscão entre os dígitos, tentar palpar, né, a boca do animal, ele vai fazer um reflexo de sucção, né, tentar colocar pra ver se o animal tá vivo, né, até pra uma tomada de decisão qual o procedimento mais adequado. Mas, inicialmente, é isso, faz a palpação, identifica, e se tiver liberação das partes rígidas, né, as partes ósseas da fêmea, a gente tenta fazer uma tração aí, com o mínimo de lesão possível pra fêmea. Tem que ser rápido, né, e tem que ser preciso nesse movimento. Em algumas situações, né, que até observa que não vai ter essa passagem, aí a gente tem que conduzir a fêmea pra uma cirurgia, um procedimento, né, cirúrgico, que é executar uma cesariana. E aí, pessoal, a realidade do veterinário a campo, né, que a gente não vai ter um bloco cirúrgico de uma faculdade de medicina veterinária, com campo cirúrgico, com luz cirúrgica, e bastantes auxiliares pra poder fazer as coisas. Então, né, a gente tem que ser rápido, tem que ser objetivo, faz uma limpeza, uma desinfecção de campo, né, uma coisa mais prática possível, faz a desinfecção, a tricotomia é muito importante, né, todo procedimento de anestesia, né, bloqueio, bloqueio local, bloqueio regional, vai observando, cada caso é um caso, e fazer a técnica aí com o mínimo de lesão possível pra fêmea. Embora essa fêmea que ela precisou passar por um procedimento cirúrgico, ela tem que ter uma qualidade genética muito elevada dentro do rebanho, pra que ela não vá pra lista de descarto, né, porque ela já pecou aí em uma questão que é habilidade materna, e principalmente nesse momento. Isso aí é um custo muito elevado do procedimento, tem que levar em consideração o custo-benefício, né, desse tipo de procedimento e de manter esse animal dentro da propriedade. Então, é feito o parto, né, cesareano, infelizmente, esse aqui, esse aqui, nessa situação aí, se eu bem me lembro, foi um parto duplo, um cordeiro, um cabrito tava vivo, o outro não resistiu. E aí a gente faz o procedimento todinho pra fechar o animal e seguir adiante e tentar salvar a cria. mas, enfim, é bom que vocês saibam que isso acontece e que a maioria dos casos, quando isso acontece, está diretamente relacionado a um, primeiro, deficiência nutricional, segundo, o pai é de um tamanho, de um tipo corporal muito maior e desproporcional do que o da mãe. Esses são os dois casos mais comuns, né. E aí, só pra chamar a atenção de vocês, que tem uma relação entre o tipo de parte e o peso ao nascimento, né, não estranhe quando vem dois, ah, não, essa fêmea tava muito fraca, os dois vieram pequenininhos. Claro, quando a gestação ela é gemelar, né, eles vão disputar por nutrientes. Já quando é a gestação simples, é de se esperar que os animais, eles venham com peso corporal maior. Pessoal, esses dados aqui do lado esquerdo, isso aí é uma média pra caprinos, né, e da raça saane, viu, só pra não fazer comparações com outras raças ou com outras espécies aí, caso queiram decorar esses números. A verdade que eu quero mostrar aqui é que há sim uma diferença natural de tamanho desses animais. E aí, eu aproveito pra alertar vocês que isso aqui, né, a propriedade onde tem um acesso à ultrassonografia, onde eu posso fazer a contagem de fetos, né, logo após o diagnóstico da gestação, se eu puder fazer uma contagem fetal, é importante, porque eu já vou ter uma estimativa do nível, da porcentagem a mais de cuidado, né, número de horas cuidado pra esses animais eu vou ter. Porque quanto mais partos duplos eu tiver, maior vai ser a necessidade de cuidado com esses animais. Isso a gente tem trabalhado, inclusive a gente tem avaliado do ponto de vista econômico, quando a gente trabalha com algo que é muito recente, agora na Embrapa tem trabalhado, que é prolificidade, fazer seleção de animais com o gene, né, do gene de prolificidade. Então, a gente tem que ter cuidado pra saber quais são as propriedades que estão com a infraestrutura, né, e toda boa prática de manejo adaptada e adequada pra poder, né, investir nesse gene da prolificidade pra que tenha um número cada vez maior de partos duplos e até triplos dentro da propriedade, né, não vou entrar nesse mérito, mas é importante saber que se é parto duplo, né, as crias vão ser mais frágeis, vão ser menores e provavelmente mais frágeis e consequentemente mais susceptíveis a doenças e qualquer outro tipo de complicação. E quando a gente tem o parto, quando a gente tem machos e fêmeas separados de partos simples, a gente observa que os machos, eles vão ser normalmente maiores que as fêmeas e quando tem a gestação gemelar, a gente observa que a fêmea, né, ela vai ser normalmente, ela é menor do que o macho, né, e aí entra numa outra seara de discussão hormonal, né, não vou entrar no mérito da endocrinologia, mas só resumindo, os machos têm hormônios que predispõem desenvolvimento muscular, então já tem uma aceleração do crescimento durante a fase fetal. mas isso aí pode se equiparar logo após o nascimento ou de acordo com o manejo que o animal receba, isso pode ser revertido e equiparado com o tamanho das fêmeas. O importante é que não sejam muito pequenos porque serão muito fracas. Bom, e aí vamos para o que de fato é o que a gente chama de manejo de crias, né, e aí como eu prometi para vocês, vai ser de uma maneira bem direta e objetiva, alguns cuidados especiais porque elas nascem desprotegidas contra agressões físicas e biológicas. Físicas que eu falo não é só pisoteio, ser apertado, comprimido, pisoteado, não. É também contra sol, contra chuva, temperatura, tudo isso e biológica, claro, micro-organismos que são potenciais causadores de doença. Quase que totalmente independentes da mãe ou do tratador. Se houve apartação dos animais antes, né, de mamar o colostro, todo esse procedimento de fornecimento do colostro e todos os que vierem por sequência serão de responsabilidade do tratador. Bora lá. O que é que precisa observar? Se mamou o colostro, qual que é o volume do abdômen, a vitalidade da cria, o tamanho dessa cria, movimentos respiratórios e coordenação motora. Colostro, eu vou explicar já já o porquê. Colostro é a primeira alimentação desse animal. Além de ser muito rica em energia, ela serve para aquecer o animal por dentro e, por ser muito rica em gorduras também, ela vai fazer com que o trânsito intestinal, ele seja ativado. Então, todo o peristaltismo desse animal, inclusive, a eliminação do mecônio, aquelas primeiras fezes, é um desses sinais. Então, é importante a ingestão do colostro. E, claro, a questão imunológica, que é a primeira vacina que esse animal recebe. Então, toda a questão imunológica é de fundamental importância que esse animal receba esse colostro nas primeiras horas de vida, nas primeiras quatro horas, muitos experimentos já testaram aí e observaram que a partir da quarta hora, a partir de quatro horas, é que há, sim, uma queda, né, uma queda brusca da qualidade de imunoglobulinas que esse colostro vai ter viável e absorvível pelo animal, né. O volume do abdômen é importante saber, pessoal, porque alguns animais, eles nascem, né, com algum transtorno digestório, ou então com um timpanismo inicial, né, ou então logo no momento que mama esse colostro, ele percebe que não há um trânsito normal, então é importante observar e quando tem esse volume muito acentuado, é importante mergulhar no diagnóstico, né, o tamanho da cria, a vitalidade da cria, né, para saber se essa cria vai precisar de algum cuidado, de cuidados especiais, vai precisar ficar dentro do escamoteador, que é um aquecedor, né, né, e que tipo de cuidado esse animal vai precisar. movimentos respiratórios, ver se essa cria, ela está tentando respirar, e a coordenação motora, então tudo isso é importante que a gente vai acompanhando a evolução no crescimento desses animais. Só um, só uma observaçãozinha, né, até, até quando eu saí de lá de Jabuticabau, a filha de um dos funcionários de lá do setor, de Caprinos, ela não gostava de mim, porque ela novinha me via fazer essa contenção do animal e achava que eu estava judiando do bichinho. Primeiro que quando ela pega o cabrito, ele vai berrar muito alto, e aí ela pensava isso, mas na verdade, pessoal, essa é a maneira mais adequada de fazer a contenção de um cordeiro e de um cabrito, né, você pega na base, né, da cabeça aqui, com pouco pescoço, pela parte posterior, né, para que não haja nenhuma interrupção nem do trânsito sanguíneo, nem das vias respiratórias, né, e faz essa contenção, porque se você pegar esse animal pelos membros, as articulações são muito frágeis ainda, vai haver um deslocamento com muita facilidade. Se você pegar esse animal, quiser ser mais carinhoso, né, mais o estilo Felícia, né, vai abraçar esse animal aqui no tronco, e o tórax dele, o abdômen, ainda não tem uma proteção, não tem uma caixa, o abdômen não tem musculatura rígida, e os ossos aqui da caixa torácica são muito frágeis e moles ainda. Então, você vai acabar apertando e lesionando os órgãos internos desse animal, sejam torácicos ou abdominais. Então, aqui é o local onde o animal começou a se desenvolver por aqui, vocês lembram da parte de embriões, né, desenvolvimento embrionário, né, aqui passa o noto a corda, é a partir disso aqui. Então, a estrutura primeira a ter o desenvolvimento dos animais é essa parte, essa base do crânio e essa coluna cervical, né, então, essa parte da coluna vai por aqui, então, é a articulação mais consolidada do animal e mais segura, mais resistente do animal durante essa fase de vida. Então, a forma correta de segurar é essa e do ponto de vista zootécnico de manejo, a gente recomenda que faça esse tipo de contenção para que a outra mão fique livre para você fazer toda a limpeza do animal ou desobstruir as vias expiratórias, né, ou fornecer uma mamadeira com colostro, com leite, fazer o corte e a cura do umbigo, enfim, uma mão está fazendo a contenção adequada do animal e a outra mão está livre para fazer toda a parte de manejo do animal. A limpeza é muito importante, deve-se enxugar e limpar a cria, de preferência com papel toalha, porque é um material descartável, né, e a evaporação desse líquido, se o animal não for, não tiver com a fêmea para poder fazer essa limpeza, a mãe faz isso lambendo a cria, ela tira esse líquido, ela enxuga a cria e ao mesmo tempo ela vai massageando a cria, todo o ato de esfregar, de friccionar, produz atrito e esse atrito produz calor, então, eu estou aí, no caso, simulando o que a mãe faz, né, com a cria que é retirar o excesso de líquido para que ela não perca a temperatura por evaporação desse líquido, vai perder temperatura corporal, o animal nasce com uma deficiência muito grande, né, de controle de temperatura, então, é muito sensível a isso ainda, ao frio, né, e esse movimento circular, além, né, a limpeza do, às vezes, estímulo, limpeza para tirar o líquido, e esses movimentos que a gente faz circular, principalmente na região do tórax, né, vai fazer com que o animal tenha um estímulo, seja estimulado a respirar e o aparelho tanto respiratório quanto ele é estimulado. Na verdade, a gente está simulando um pouco do que a mãe já faz, mas, reclamando as condições e a necessidade, né, do manejo a respirar. Enfim, a gente simula o que a mãe faz para ele, que esse animal não sofrer nem com frio, não ficar com restos de placenta, que isso vai atrair mosca, que isso vai atrair micro-organismo, e nesse mesmo ato aí, a gente também já estimula todo o sistema circulatório e respiratório do animal. O próximo cuidado é o corte e a cura do umbigo. É importante lembrar que o cordão umbilical, o mais importante era o de ligação, né, toda a parte de nutrição e excreção durante a fase fetal acontece pelo cordão umbilical. Então, vocês podem fazer toda a parte de analogia de mesmo você pegar uma veia de grosso calibre, né, do animal nascer e essa veia está exposta, né, ao meio externo. Então, é uma porta de entrada muito importante, né, a principal porta de entrada para agentes infecciosos, né, logo após o nascimento do animal. Então, a gente, não é raro, né, caso de onfaloflebitis, poliartrites, septicemias, né, dos animais que tenham isso aí. Sem falar nas poliartrites que elas acontecem, inclusive, que o animal já passou durante a fase de cria, já está na fase de recria, né, na fase inicial de crescimento, um pouco mais, até após o desmame. Então, a gente observa muito isso, alguns casos também de má cicatrização do cordão umbilical, da região umbilical, algumas hérnias umbilicais também, por conta da falta de cuidado de realizar o corte e a cura do umbigo, né. O ideal é que fique com esse comprimento, estou mostrando aí, dois dedos, né, curtinho, não precisa mais do que isso e aí faz um corte com a tesoura, né, específica para esse procedimento, pessoal. Essa não pode ser a mesma tesoura que faz tudo dentro do criatório, dentro da propriedade. Tem que estar lá, né, separada para fazer esse tipo de coisa e fazer a limpeza e a desinfecção desse material antes de usar dessa tesoura. E depois que fizer o corte do umbigo, faz a imersão numa solução iodada, né, de álcool iodado, normalmente a gente usa 20%, pode usar, porque nesse momento a gente quer cauterizar, né, de uma forma mais rápida. Feito isso duas vezes no dia, né, no primeiro dia do nascimento, no segundo dia já se observa que esse umbigo ele já secou, já cauterizou, enquanto ele vai secando e fechando a porta de entrada, né, pelo fato de haver uma desinfecção e de reduzir o tamanho dele, ele não vai ficar arrastando pelo chão e caso, na hora da cria deitar o chão, né, quando tiver esse contato não tem problema porque vai estar desinfeccionado, né. A gente já deu um upgrade nisso aí, eu tenho até que ajustar essa imagem aí, que a gente não está usando mais esse potinho aí misturando, que a gente vê que muitas propriedades tinha esse potinho e aí saía fazendo de todos os animais, quando a gente vai ver depois de 15, 20 animais, esse líquido é muita coisa, menos solução de álcool iodado, já tem tanta terra, tanto sangue, tanta sujeira, que já deixou de ser, até pedaço de umbigo eu já achei dentro de potinho, né, de algumas propriedades que era para fazer isso e no mesmo dia que abrir o potinho fazer. Então, a gente está sugerindo o uso daquele borrifadorzinho, é um sprayzinho, agora está muito comum, né, desinfecção de ambiente por conta da COVID, né, então a gente está vendo em todo canto, todo canto está vendendo, é muito mais fácil achar, mas é passado essa época, que já já vai passar, graças a Deus, mas se Deus quiser, pode encontrar em lojas de jardinagem, né, pode comprar um borrifadorzinho, pequenininho, e deixar específico para isso, aí fica até mais fácil colocar no animal, porque não tem um contato de um animal para o outro, nem contaminação do produto, né, e aí você consegue observar, inclusive compra um transparente, não vai comprar colorido, um baixo colorido, compra transparente para você ver, né, qual que é o produto que está ali dentro com maior facilidade. Então, pessoal, pode ser com álcool só? Pode, mas não é o ideal, porque o iodo ajuda a cauterizar, o iodo é cáustico, além de deixar o local marcado, a intensidade que foi colocada de produto no local, eu observo que, que realmente, né, há uma cauterização, um ressecamento desse umbigo muito mais rápido. Pessoal, feito isso, a gente vai para a identificação individual do animal, que é o controle zootécnico. Todo o controle do animal, a vida toda do animal vai ser isso aí, isso vai ser o RG dele, vai ser o CPF, né, então, o animal precisa disso aí, tem que ter cuidado. Por que que eu coloco tão no começo das medidas de cuidado com os animais? Eu coloco aí, pessoal, principalmente porque eu já vi muitos animais serem misturados, né, de nascer uma meia dúzia, de misturar, fazer as práticas, eita, era filho de quem e com quem? E aí, ficava difícil de saber quem que era a mãe, e aí ficava complicado, não podia juntar, então, fica a dica de deixar já pronto, já sabe, se tem estação de monta, a gente sabe quando vai ser a aparição, e eu sei aproximadamente quantos cordeiros ou cabritos vão nascer, eu venho acompanhando isso, então, já deixo os números preparados, e aí, uma das dicas que a gente fazia lá durante essa fase de cria, né, que a gente use um fio, né, de cores diferentes para a gente saber e acompanhar e separar também machos e fêmeas, né, embora não seja um pré-requisito, né, o pré-requisito realmente é ter a identificação individual dos animais para saber realmente acompanhar o desenvolvimento desse animal e ter todo um controle isotécnico dele, né, a pesagem dos animais, né, deve ser feita imediatamente após a cura do bigo, antes de ser dado o colostro, né, e tem que ser feita rapidamente, pessoal, não pode demorar muito porque o colostro tem um tempo de fornecimento, né, e se eu pesar o animal depois do colostro, isso pode mascarar o meu peso de nascimento, né, então, se o animal, ele nasce leve, ele nasceu com 3 quilos e mamou 200 ml de colostro, ele vai ter 3, de repente veio o outro que nasceu com 3 e 200, né, não mamou e vai ter esse mesmo peso do outro, então, para não mascarar, a gente faz essa pesagem porque esse peso inicial é um dado isotécnico muito importante para poder avaliar a eficiência tanto da fêmea quanto manutenção dessa genética para ver porque esse peso ao nascimento ele também interfere em vários parâmetros isotécnicos do animal ao longo do crescimento, né. pesagem deve ser feita periódicas, né, e aí ajuda também com o manejo dos animais, a perda leve pode ser por calor, frio, briga entre os animais ou até perdas graves que aí é diarreia, intoxicação ou alguma enfermidade que o animal tem apresentado, né, então, mantém isso aí. Vamos falar um pouquinho de colostro agora. Ele é formado no final da gestação, né, e nas primeiras horas após o parto. Ele confere imunidade passiva, resistência às infecções, valor nutricional, porque ele evita a hipotermia do animal, que é um alimento muito rico, né, em gorduras, e ele auxilia na evacuação do mecônio. E aí, pessoal, eu fiz uma analogiazinha, uma coisa bem mobral aqui, eu acho que hoje na internet vocês devem ter alguma coisa mais moderna para explicar, mas eu quero que vocês observam o seguinte, essa parte daqui de cima, vocês imaginem que é o animal que recebeu o colostro nas primeiras quatro horas de vida, né, e esse colostro, ele vai depender da sua absorção à qualidade, está dividido em duas partes, primeiro, da glândula mamária, e segundo, do intestino da cria. Nas primeiras quatro horas de vida, a gente, né, a gente já tem a certeza de que imunoglobulinas vão estar em grande quantidade, né, em grande concentração e vão estar em, vão estar viáveis, né, e nas primeiras quatro horas de vida também, eu observo que os cordeiros, eles têm uma permeabilidade intestinal para essas macromoléculas, são moléculas grandes, que as imunoglobulinas não é como a molécula que vem no leite, né, do próprio leite. na verdade, são macromoléculas e elas só vão passar por aqui depois das primeiras quatro horas. Passadas essas primeiras quatro horas, pessoal, a gente observa que a concentração e a qualidade dessas globulinas presentes na glândula mamária, é que vão ser ajetadas, vão ser ordenhadas, já começa a perder qualidade e reduzir a quantidade. Ao mesmo tempo que a passagem intestinal, a absorção dessas moléculas pelas crias, vai ser menor, porque essa passagem, ela reduziu, vocês estão observando aqui. Então, não adianta eu ter um banco de colostro e deixar para fornecer o colostro para o animal quando eu quiser. Ah, não, agora não, não vou fornecer agora não, deixa lá para meio dia eu forneço, ou então, começou a parir no início da noite, não, amanhã de manhã eu vou fazer o manejo, eu forneço amanhã de manhã. Então, não dá, pessoal, por mais que eu tenha um banco de colostro, posso ter o colostro todo coletado aqui nas primeiras horas, mas depois disso, depois desse horário, a própria cria não vai absorver isso aí. Então, isso é muito importante, desculpem aí a animação bem mobral, bem rudimentar, mas a informação que eu queria dizer para vocês era essa, que não é incomum chegar em propriedades e receber isso como afirmação. Não, mas eu tenho um banco de colostro, ótimo, e o fornecimento dos animais é feito com quantas horas? Não, aí a gente observa, se nasceu de manhã, fornece de manhã, mas se estiver nascendo de noite, a gente deixa para de manhã. Se nasceu no meio da manhã, deixa lá para meio dia, no horário, para não parar o manejo dos animais. Para com isso, o manejo da propriedade passa a ser prioridade para os animais durante a fase de parição, durante a fase de nascimento. Outra observação, o mecônio, que são essas primeiras fezes da cria, tem uma coloração enegrecida e não tem cheiro de nada, e tem até uma consistência um pouco gelatinosa. Ela é um indicativo, o mecônio é um indicativo de uma morfologia e funcionalidade intestinal. A gente sabe que todo o trato digestivo do animal, ele tem sua continuidade, não tem nenhum tipo de interrupção, ou descontinuidade, seja genética, por má formação, ou então por algum tipo de interrupção física mesmo, que ficou lá retido por algum outro problema. E também pela funcionalidade intestinal, além de estar todo constituído, todas as suas partes normais do trânsito dos alimentos e das fezes, a gente vai ter também a motilidade intestinal. Então a gente vai ter aqueles movimentos peristálticos que vão fazer com que o animal elimine as fezes. E tem que ter esse movimento mesmo, movimento não é só colocar para fora, ele movimenta e vai retendo o tempo que é necessário o alimento ser retido. O que durante a fase inicial de crescimento, o animal tem que ser visto como monogástico, desculpa. Ele é um monogástico durante essa fase. Com o passar do consumo de alimentos sólidos é que ele começa a uma fase de transição onde ele vai passando, vai deixando de ser um monogástico e passando a ser um poligástico, porque aí sim o rumo começa a se desenvolver e começa a ter a digestão de todo material fibroso antes de passar para os intestinos. Mas durante essa fase inicial, não, ele tem uma motilidade de um monogástico. Então é importante que tenha para não reter alimento, que é o alimento que ele vai fermentar com muita facilidade, viu, pessoal? Facilita, ele fermenta muito rápido esse leite, esse colostro, né, e não dá tempo de fazer muitos procedimentos no animal se tivesse interrupção, né. Então, observou um mecônio de ajuda. Outra coisa para observar essa motilidade é que além de botar o alimento, né, o alimento não, as fezes para fora, digamos assim, no sentido aboral, ele vai ter que, ele vai ter que ir retendo para poder o intestino absorver principalmente líquidos, né, e aí junto com o líquido também os nutrientes são necessários para a nutrição desse animal. Então, é importante também ver o mecônio sair, mas observar que não esteja com diarreia, né, esses animais. Claro, fezes moles, pastosas, é natural para o animal durante essa fase de vida. Não confundir com as fezes do animal que já é um ruminante, que já está ingerindo a quantidade já significativa de alimentos sólidos. Então, o mecônio aí não é besteira, observar isso aí que é indicativo, né, muito importante durante essa fase inicial do animal. Outra coisa, eu volto a falar em limpeza, né, limpeza dos comedoros e dos bebedoros, né, se é assim o animal que ele vai para baias individuais ou baias coletivas, ou que esteja em baias junto com as mães, sempre buscar, né, instalação que tenha um acesso, que os animais jovens tenham acesso aos alimentos, né, o coxo, comedor, água, bebedor, tudo isso separado dos animais adultos e que esses tenham um cuidado ainda maior com a parte de limpeza e higienização, né. Então, só a água não vai fazer a limpeza suficiente, né, é importante, né, regularmente fazer a limpeza aí com um sabão, né, e uma bucha, material aí que remova, no caso, no caso dessa imagem aí era onde era fornecido o leite para os animais, né, o desaleitamento ele tem que ocorrer de forma gradativa e de acordo com a idade, já conheci propriedades onde ele parava de dar num dia e no outro dia forçava o animal passar a fonte para que ele se alimentasse, né, de alimento sólido, não pode ser isso. Em outras propriedades deixavam para colocar já quando o animal já estava grande demais, né, já tinha muito tempo. Na verdade, a partir dos anos da primeira semana de vida e aqui, né, a gente já com cinco dias esse animal já começa a brincar. Ele não está ingerindo quantidades significativas de alimento sólido, nem nem da fibra, né, nem do concentrado, mas ele já vai aprendendo, sentindo o cheiro, sentindo o paladar e aí sim ele começa brincando, né, e aí a gente vai observando com o passar dos dias, com o passar das semanas, esse animal, ele já vai estar ingerindo. Esse animal, ele não pode ser desaleitado de forma gradativa, né, e só pode ser totalmente desaleitado quando já estiver ingerindo pelo menos 50% dos nutrientes, né, sob a forma sólida de alimentos, né, e aí aquela observação da consistência, né, da aparência das fezes é muito importante disso também e ajuda nesse momento de tomada de decisão para desaleitar. Algumas propriedades, adotam o peso vivo para o desaleitamento e outras propriedades adotam a idade quanto ao nascimento. Então, eu prefiro ir no meio termo. Se ele está já atingindo a idade, mas não tem um peso suficiente, né, espere um pouco. Mas se ele já está com bastante peso, bastante desenvolvido, antes mesmo da idade, pode antecipar se ele tiver, né, já ingerindo uma quantidade, né, significativa, mais de metade, mais de metade do alimento fornecido, dos nutrientes, através de alimentos sólidos. Então, vai muito de uma estratégia de manejo dentro de cada propriedade, tem que se avaliar o custo-benefício de cada prática de manejo dessa. Então, tudo isso, o técnico, veterinário, zootecnista, agrônomo, o profissional que vai estar responsável pela tomada de decisão, é bom conhecer um pouco disso aí para não fazer besteira nessa fase de vida que é muito importante. Outra situação que é polêmica, né, castração. Quando que é necessário, né, qual que é o momento ideal de fazer e qual que é o método adequado? A castração é, eu recomendo a castração para os animais que vão, que não vão adentrar a vida reprodutiva, não vão ser animais que vão ser aproveitados como reprodutores. Animais que vão para a produção de carne, recomenda-se que, se esse animal tiver uma previsão de abate, né, após, muito após a puberdade, já dentro da fase adulta, né, já com as gândulas reprodutivas desenvolvidas, né, isso aí a gente já avalia uma puberdade, né, quando o animal ele tem a puberdade zootécnica, né, é quando o animal ele já tem realmente aquela capacidade de reproduzir. Às vezes ele tem uma puberdade fisiológica, que ele já tem todo o comportamento, né, as gândulas começaram a se reproduzir, mas ainda não tem um desenvolvimento, nem um debridamento peniano suficiente, nem uma espermatogênese suficiente, né, volumes e qualidade espermática, né, suficientes para poder esse animal ser utilizado como reprodutor. Então, se não vai virar um reprodutor, antes dele sair da puberdade fisiológica e ir para a puberdade zootécnica, esse animal tem que ser castrado. O quanto antes esse animal for castrado, menor vai ser o estresse para esse animal, porque a castração, né, a castração, ela vai ser uma prática de manejo estressante do animal. E quanto antes você faz isso, menos o animal vai sofrer e menos dias ele vai passar sem se alimentar. Menor vai ser a probabilidade dele ter uma baixa imunológica e desenvolver um quadro, né, um quadro de doença oportunista por conta disso, ou até de fraqueza por inanição, né. Então, a gente orienta primeiro só castrar os animais que vão direto para a produção de carne, o momento de se fazer isso aí, eu aconselho que seja feito ainda durante a fase de aleitamento, né, o animal ainda é bem jovem, ali até os 60 dias de idade, né, e o método, né, isso aí é muito polêmico, que a gente observa muito, principalmente hoje, que a gente tem que levar em consideração o bem-estar animal. Qual o método menos danoso desses aqui, né, menos estressante deles, né, levando em consideração que a prática zootécnica, ela tem que estar em equilíbrio com questões econômicas, né, então, se o animal, ele vai entrar na puberdade zootécnica, ele já vai ser um animal que vai ter uma carcaça que vai ter impregnado aquele sabor, o flavor de um animal adulto, né, do reprodutor, é a mesma coisa muito que a gente come, aí vai muito de cultura também, né, algumas regiões preferem animais adultos inteiros, porque quer aquele sabor forte, aquele cheiro forte da carne, mas a realidade de hoje, para o mercado de ovinos e caprinos, é comercialização de cordeiros cada vez mais precoces, né, e com o mínimo possível desse odor, né, para quem não conhece, que chega a ser, inclusive, desagradável para o consumo, para o primeiro consumo da carne de cordeiros ou da carne de cabrito. Então, é importante, né, de utilizar o método que seja o mais aplicável para isso. E se for feita o mais breve possível, o animal além por volta dos 30 dias de idade, isso aí pode ser feito por uma incisão bem pequena da bolsa escrotal, onde é feita a tração do testículo, que não há nenhum tipo de sangramento, não precisa fazer ponto, né, porque a estrutura ainda é muito rudimentar, é muito pequenininho, o testículo desse animal, né, ele é muito pequenininho e no caso a incisão que é feita, que é de 2 a 3 centímetros na bolsa escrotal, ela também é muito pequena e o anilí não precisa nenhum tipo de estrutura, nenhum tipo de ponto. Então, né, é uma prática, depois se quiserem, eu posso, né, mandar material mais para vocês aí, alguns vídeos demonstrando como que é feita a prática, mas é importante saber que existe a castração do animal adulto com burdizo, a castração de adulto por cirurgia, né, a castração do animal quando ele é feito é usado para rofião, né, é feita a vasectomia desse animal para adulto, existe essa aqui, pessoal, que essa eu abomino, eu, Samuel, Souza, veterinário, eu abomino essa daqui das borrachinhas, embora muitos locais ainda usam, porque essa causa um incômodo muito grande dos animais, constante, né, e até o animal parar de sentir a dor, primeiro ele passa muito tempo sentindo dor, dor num limiar muito elevado, né, e passa muito tempo sentindo essa dor, até que venha o processo de dormência, né, onde há lesão da parte de inervação do testículo, da região, e o animal, ele passa de sentir essa dor. Ainda assim, é muito provável do animal, é muito comum a gente ver o animal apresentar alguns ferimentos nessa região, principalmente edemas, né, então, eu aconselho que seja feita a castração, a cirúrgica, que não chega nem a ser cirúrgica, é ambulatorial, vamos aí, para se for, né, classificar por nível de complexidade, onde não precisa nem de sutura, né, e basta fazer o tratamento do corte da ferida, fazendo a desinfecção e aplicação de repelente. Com três a quatro dias, no máximo, uma semana, né, esse animal aí, ele já, a bolsa escrotal já fechou, e esse animal, inclusive, a gente faz esse procedimento antes do horário de fornecimento do leite, faz o procedimento, ele berra um pouquinho ali, dois, três berros, no momento do tracionamento, e coisa de dez, quinze minutos depois, ele nem lembra que teve isso, então, é muito raro um animal apresentar qualquer tipo de hemorragia ou qualquer tipo de alteração do comportamento depois do procedimento. Então, eu só chamo a atenção para essa questão, que é uma questão polêmica, mas, né, a orientação aí fica, né, por conta do técnico que vai aplicar. Eu tenho feito dessa forma, são mais de 15 anos fazendo isso, e os melhores resultados que eu tive, né, as menores demonstrações de estresse que eu tive foi com essa técnica, lá, inclusive, muito, muito difundida na maioria dos, dos capris de larga escala daqui do país. Bom, a recria, na verdade, o animal aí, ele mudou totalmente, ela é caracterizada pelo desaleitamento completo do animal, ele não recebe mais leite, é um animal já que já está, né, já é um animal que já está de modificação de uma puberdade fisiológica para uma puberdade zootécnica, né, lei essa aí, puberdade zootécnica, se ele ficar junto com a fêmea, ele já tem, sim, a capacidade de empreender essa fêmea. Ele não está pronto, ele não tem uma, uma maturidade zootécnica para ser reprodutor, mas ele já tem um desenvolvimento de gônadas e um potencial de produção espermática capaz de, de cobrir uma fêmea. Então, antes que isso aconteça, né, é orientado que faça a separação desses animais, né, eles não podem mais ficar em gaiola, né, o manejo aí começa a ser mais já focado, a dieta dos animais também tem que ser ajustada já para a fase de crescimento, com a demanda e um consumo um pouco mais elevado, né, e pensários tornam-se muito estressante para esses animais, eles precisam de espaço, piquetes grandes e baias grandes aí, porque eles vão brincar, vão saltitar, né, principalmente esses animais, principalmente caprinos, é muito curioso, ele vai precisar de cada vez mais espaço. separação por sexo, eu acabei de falar, por conta da puberdade deles, né, e diferença no manejo alimentar desses animais, tanto em volume, quanto volumoso, quanto concentrado, e aí sim, e aí já entra o cálculo, né, o cálculo de rações, aí, muito importante para realmente fornecer para esses animais, né, o nível nutricional para que ele atinja o potencial produtivo dele, o quanto antes, principalmente quando a gente está falando de animais que vão para, que vão ser usados, que vão para a produção de carne, né, no caso de reprodutores, aconselho que separem, inclusive, né, dos animais que vão para corte, porque os reprodutores, eles não podem receber uma quantidade de concentrado tão elevada quanto a gente observa que pode ser fornecido para os animais que vão para o corte, porque os reprodutores, quando atingir a fase adulta, quando está lá depois de um ano de vida, a probabilidade de produção de cálculos, né, de cálculos, esses cálculos, né, causarem obstrução da uretra é muito elevada, já no caso desses outros animais, cordeiros e cabritos, eles serão abatidos antes mesmo, né, de uma possibilidade de acúmulo desses cálculos, né, então, cada fase de animal e cada objetivo produtivo para esse animal deve ter um manejo diferenciado. Gravem isso aí, por favor. Bom, pessoal, eu acho que já estamos aí apontando quase uma hora, né, eu acho que já passei um pouco mais de uma hora, gostaria de concluir, né, deixando bem claro que o sucesso da, né, da propriedade, né, do desempenho, o desempenho produtivo desse animal, ele depende de vários fatores, né, aí passa por instalação, nutrição, né, manejo, assistência técnica, qualidade de mão de obra, efeitos do meio ambiente, sanidade, a genética desses animais, então não é o único fator que vai determinar, né, a qualidade desses animais. E um desses fatores é o manejo, né, são os cuidados na perinatologia desses animais, são os cuidados ali desde o estado, né, o momento do terço final de gestação, até o momento onde esse animal, ele entra numa fase de recria, que aí sim, aí já é um animal, né, tendendo a fase adulta, onde, né, ultrapassa os cuidados da perinatologia, mas é uma prática de manejo que se confunde muito com nutrição, se confunde muito com sanidade, alguns efeitos de ambiente tem que ser levado em consideração, genética também dos animais para tomada de decisão, eu falo muito de assistência, das instalações, e a assistência técnica e qualidade de mão de obra são muito importantes aí, quando você já tem todos os outros fatores, né, elencados e com todos os cuidados para atingir o máximo potencial dos animais. Bom, por fim, gostaria de deixar registrado aqui que a assistência técnica não é luxo, e sim um insumo básico para a produção, os produtores precisam buscar orientações, né, para corrigir possíveis enganos, e aí, quando eu digo enganos, é porque o produtor, ele faz daquele jeito, porque o pai fazia, que o avô fazia, ou então começou a criar, orientado pelo vizinho, ou por um conhecido, né, e muita coisa de ouvir o falar, e aí eu prefiro dizer que não está errado, eu digo que existem enganos a serem, ser corrigidos, né, e é obrigação dos profissionais de campo, né, de nós, profissionais de campo, estarmos preparados para melhor orientar esses, orientar esses produtores, né, esses criadores, para que eles consigam obter um êxito na produção. E no caso aqui, na Ouvindo Caprino Cultura, que é muito carente de cuidados, né, durante essa fase de vida, né, como eu falei no início da palestra, né, muito, muito pouco se tem nas obras de ouvindo, dos livros, principais livros de ouvindo e de caprino, orientando, né, de maneira detalhada sobre esses cuidados. e eu acho que isso agora a gente consegue reverter um pouco, né, e trazer o material aí, o lançamento desse ano. O capítulo 3 trata, deixa eu só confirmar, pessoal, o capítulo 3 desse livro, ele trata da perinatologia em pequenos luminantes, né, e aí somos em 4, de lá da Unesp de Abuticabal, que tivemos a oportunidade, né, recebemos o convite e tivemos a oportunidade de escrever esse livro aí, foi lançado esse ano, agora em 2020, por conta dessa pandemia, acho que não tivemos evento para lançamento dele, né, de uma forma mais ampla, mas está aí disponível, eu recomendo, né, eu acho que ainda não está na forma digital disponível, é uma coisa muito nova, né, e eu não conheço nenhuma outra obra em 20 anos em medicina veterinária, 20 anos, mais de 20 anos formado, eu não conheço nenhuma obra, opa, mais de 20 anos em medicina veterinária, formado, não, formado 15 anos, eu não conheço nenhuma obra que trate dessa fase de vida com tanto cuidado, com tanto detalhe, com tantas informações técnicas e científicas como essa obra traz, então, eu mais do que recomendo para vocês, né, é da editora MedVet, depois eu passo aí mais alguns dados, né, de biografia para a organização aí do, do Jesse, através, em nome da professora Kalina, para que vocês possam buscar esse material, inclusive para a biblioteca de vocês, da universidade de vocês, né. Bom, pessoal, meu muito obrigado, peço desculpa aí se eu, né, se eu falei de forma repetida ou se eu trouxe informações que não são novidades para você, e pela dificuldade de passar os slides, porque eu estou numa situação aqui bem, bem complicada, né, estou com o meu ombro todo amarrado aqui, pino, suturas, e que eu espero em breve estar apto a fazer uma visita à instituição de vocês, né, assim que as aulas presenciais retomarem, eu tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de visitar vocês, inclusive vocês estão lá no campo experimental, né, o campo de vocês vai ser erguido lá no campo experimental da Embrapa, seremos vizinhos, né, e espero que indissolúveis e inseparáveis, né, a Embrapa está de portas abertas para fornecimento de informações, né, estágio é um pouco complicado durante essa época, né, a gente está esperando aprovação de projetos para aportar alunos com orientação acadêmica, né, para orientação de iniciação científica, ou iniciação na área de transferência e tecnologia, mas a gente está sempre à disposição para poder, alguma aula, alguma palestra, algum evento, um bate-papo, uma visita a campo, temos o campo experimental de Nossa Senhora da Glória, que é perto aí de vocês, mas temos muitos ovinos lá e trabalhos com ovinos no campo de Frei Paulo, que é o campo Pedro Arle, né, que fica no município de Frei Paulo, então, a gente pode agendar alguma coisa aí, né, assim que possível, e que for seguro essas atividades presenciais, e vai ser um prazer, né, eu espero que essa seja, simplesmente, a primeira de muitas vezes que eu possa, né, colaborar com o grupo de vocês, grupo de estudo, e com os eventos que o grupo de vocês tiver, né, disposto a encarar aí pela frente. Podem contar comigo, eu tenho sido parceiro da Universidade Federal do curso aqui em Aracaju, né, em São Cristóvão, e da faculdade Pio X também, né, que temos uma parceria de grupos de estudo, de iniciação científica e luminância. Então, eu fico a discussão de vocês, fico a discussão para tirar dúvidas, e está aí o meu contato, né, por enquanto, estou em teletrabalho, contato comigo mais pelo e-mail mesmo, esse número aí, enquanto eu voltar presencialmente, e qualquer busca de informação e solicitar algum evento através da Embrapa, visite a campo experimental, pode entrar em contato direto com o SAC, ok? Bom, como é que eu faço para tirar a apresentação? Pronto. Vou interromper. A gente agora vai para os momentos aqui de perguntas, né, aí quem quiser fazer perguntas, esse é o momento, pode mandar mensagem no chat, que aí o Samuel, ele vai responder e a gente que agradece, porque realmente, que horas são agora? Oito e vinte, né, está aí dispostas aí a repassar o conhecimento, né, e realmente esse campus aí que está sendo construído, né, vai ajudar bastante nas atividades aí do campus, e auxiliar, né, na formação desses alunos. eu tenho uma pergunta aqui que era sobre, você comentou sobre, né, os partos gemelares, né, e muitos produtores, eles comentam que algumas ovelhas, né, elas, às vezes, como é que chama? Elas deixam um cordeiro de lado e focam só em um, né, eles dizem que é um problema, alguns produtores, eles dizem que é um problema bem recorrente isso. Eu queria saber se isso era um problema de habilidade materna ou se era um tipo de problema de manejo, né, no caso. Bom, de fato, né, os ovinos, principalmente esses ovinos aqui, você falou que ouviu falar de alguns produtores, os ovinos da nossa região, isso de uma forma mais acentuada, eles têm, são fêmeas que possuem uma boa habilidade materna do ponto de vista de cuidados, né, de proteção da cria. Infelizmente, não são excelentes produtoras de leite, né, então a quantidade de leite que é produzido por uma fêmea de santinês, na verdade, ela está produzindo algo que ela traz ali na formação genética da raça dela, traz ali heranças da raça bergamácia, que tem uma certa produção de leite, mas não é uma produtora de leite. Então, quando a fêmea tem mais de um cordeiro, né, ela vai ter uma certa dificuldade, principalmente se for uma fêmea de primeira aparição, onde o desenvolvimento do Uber ainda é a primeira vez que ele está tendo aquele desenvolvimento, né, do Uber. Então, consequentemente, a produção de leite é de se esperar que seja menor. E se forem cordeiros grandes, e a gente está observando isso cada vez mais frequência, o melhoramento genético tem buscado isso, a seleção, até fez, feita de forma empírica nas propriedades, onde se seleciona a reprodutora e sejam os maiores de cada lote de parição, né, e que as fêmeas matrizes mantidas no rebanho sejam sempre aquelas maiores, e nem sempre isso quer dizer que serão as mais, as de maior eficiência produtiva, né, acaba tendo animais maiores também. Mas essa produção leiteira não está acompanhando o crescimento nem dessas matrizes, né, em tamanho corporal, e menos ainda das crias que elas estão parindo, né, então é de se esperar que ela não tenha, né, uma quantidade de leite suficiente, né, para amamentar de uma forma bem à vontade, né, e o ideal é que o leite seja fornecido para o cordeiro, né, à vontade, a de líbito, né, enquanto ele quiser mamar, que ele vá lá e ele mame o máximo que ele puder, né, até a saciedade. Então, não é isso que acontece, a fêmea santinês, o melhor que seja a habilidade materna dela de boa mãe como protetora, ela peca por não ser uma boa produtora de leite, e acaba que dois cordeiros nascidos, né, nem sempre ela vai conseguir fazer a amamentação desses animais. E como eu falei lá, da hora de você tomar uma decisão como adotar uma tecnologia, né, com o gene prolificidade dentro do rebanho, é algo que a Embrapa vem trabalhando, né, está patenteado, inclusive, é algo muito importante, mas não é para todo e qualquer produtor, ele só vai dar um retorno realmente positivo e economicamente viável para aquele produtor que já tem uma infraestrutura instalada, né, para isso, um produtor que já tem todo o manejo sanitário redondinho, todo o manejo nutricional perfeito, e que tem as instalações todas preparadas para receber esses animais. porque, havendo a necessidade de um aleitamento artificial, esse produtor, ele não vai ter prejuízo, ele vai poder, né, manter esse outro cordeiro, esse segundo ou até esse terceiro cordeiro, né, que vem a nascer de uma forma artificial e de uma maneira economicamente viável para ele. Aí ele vai avaliar se vai utilizar um sucedâneo, né, um sucedâneo comercial, se vai usar um leite de vaca, que até o genótipo da vaca que ele vai usar, né, tem que ser levado em consideração, talvez ele tenha que usar uma vaca da raça Jesse, né, ou então a alimentação dessa vaca que seja rica em fibra para que esse leite venha mais gordo, né, mais rico em pídeos para poder fazer isso. Então, assim, não é para amador, não é para criador de final de semana, na verdade, é uma excelente tecnologia que vai ser muito boa, vai ter um retorno muito bom para produtores que já estão organizados na cadeia produtiva e com infraestrutura bem desenvolvida. Então, assim, é bom que tenha mais duas, às vezes três crias, é, para aquele produtor que já está preparado para isso. Para aquele que não está preparado, realmente não é o ideal, para esse que ainda está começando na atividade, eu aconselho até que selecione as fêmeas que não tenham esses, essas, essas crias múltiplas, né, a não ser que ele tenha uma mão de obra, uma quantidade de animais pequenos, de animais pequenos para poder fazer esse manejo ele mesmo, que se tiver que contratar uma mão de obra para isso, só para essa atividade, talvez o custo-benefício não seja, não seja viável. E toda a questão sanitária e nutricional, como eu disse, tem que estar tudo muito redondinho, porque senão vai ser um tanto de ovelha com parto distóxico, chega para puxar cabrinho, o cordeiro, chega para fazer cesárea, ah, não, nasceu normal, mas nasceram aqueles, parece um, uns carrapichozinho, né, parece mais uns calanguinhos, são os cordeiros, são os calanguinhos, fraco, que vai precisar de sucedâneo, vai precisar de vitamina, vai precisar de cuidados 24 horas por dia, durante duas, três, quatro semanas, então, assim, tem toda tomada de medida, toda tomada de decisão, tem que ser avaliada com cuidado. Eu vou bem me meter aqui, a gente, quando você fala, ai, não é para amador, e aí eu lembro daqueles caprins que a gente visitava lá em, no interior de São Paulo, ali no, o Nesp, a Fins, né, gente, dá tanto, as pessoas aqui têm um preconceito, né, eu não tenho, na verdade, acho que não é nem preconceito, não tem a visão do quão produtivo pode ser, mas, tem que se preparar. Eu estava comentando isso outro dia, com os meus alunos, agora recentemente, todo mundo fica desesperado para preparar o silo para as vacas e tal, mas ninguém vai se preparar o silo para as caras, para as caras, que também vão enfrentar a mesma seca que as vacas, né, então, realmente, é que nem você disse, querem criar de final de semana ou de qualquer jeito, aí, realmente, fica muito complicado. Mas, bom lhe ver, vou aproveitar, deixa agradecer sua solicitude por ter aceitado de primeira, que que você andou aprontando com esse braço? E ele foi judoar aonde dessa vez, meu pai? Aí, pensava, você é morto, judô, agora, não se terminava. Mas, cuidado aí, foi muito boa a palestra, tenho certeza que os meninos gostaram sim, a parceria pode considerar já feita, e também, daí para cá, né, a gente está à disposição aí, a UFES, o sertão está à disposição, e no que precisar, estamos juntos, e, preciso fazer uma confissão, quando vim na sua apresentação, o elástico, eu falei, ai, nossa senhora, ele me deu um gelo interno, graças a Deus, eu abenço, aí, chega, relaxei aqui na cadeira, eu já estava vendo aquela liguinha, assim, tensa, mas, que bom, foi muito legal, muitíssimo obrigada, Samuel, por ter aceitado tão prontamente, né, por ter trazido aí, com fotos, com vídeo, tudo bem didático, e bem legal para se mostrar. eu não sei se os meninos, tem mais alguma pergunta? Douglas ou Rogério, eu não sei como é que está aí, eu não acompanhei o chat. Não, no chat não apareceram muitas não, eu tinha só mais uma dúvida, que era sobre, era, né, na questão do, da suplementação, né, dos cordeiros ali, que ele comentou que, era tipo, era para suplementar esses animais gradativamente, né, para, com a alimentação ali, no caso, qual seria a alimentação que você poderia fornecer ali, né, para esses animais ali, para já ir, ir colocando essa alimentação dele? É o seguinte, nessa, nessa fase inicial, que eles estão, são aleitados, estão com aleitamento, e aí eu vou puxar um pouco, vou puxar um pouco a realidade da gente aqui do Nordeste, né, para o sistema de criação de ouvintes. O ideal é que tenha, nas baias, né, nas baias coletivas, tem um creep feeding, que na verdade é um creep, que é uma bai que são passagens, né, uma gradezinha, onde as fendas, os habitos não entram, só os jovens vão entrar. E aí, dentro dessa área, então, tem os jovens, tem um concentrado, né, desse elemento de qualidade, hoje no mercado, não pode balancear, o mercado já encontra esse concentrado, para animal, para cordeiros, né, em fase inicial de crescimento, e de ter uma fibra, né, uma fibra de um feno, eu sugiro um feno de excelente qualidade, um feno novo. O que eu posso sugerir para vocês, até como produtor, né, que foi realmente a indicação, é um feno da glenicídia, né, feno de glenicídia, ele tem um TO de proteína elevadíssimo, ele tem uma, ele tem uma palatabilidade muito boa, para os animais, durante essa fase de vida, ele é muito cheiroso, então, vai extrair os animais, e o animal acaba ingerindo em maior quantidade, né, feno de glenicídia, dá mais trabalho de fazer do que a silagem, mas como é para os animais, durante a fase inicial, né, para ajudar no desalentamento, nessa fase inicial de vida, né, não precisa de uma quantidade muito grande, não, né, consegue fazer com um pouco manejo, e esse capim, ele, esse, a florecida triturada com a forrageira, com ele mesmo, já traz uma partícula de dois a três centímetros, que já é, que já é suficiente, é melhor do que estar usando um feno de qualquer outro capim, ou então usar capim verde, que fica de um dia para o outro, e esse animal azedo vai comer, esse já pega um capim, já meio que azedo, e aí fermenta com muita facilidade, então, alimentos úmidos, para animais, durante essa fase de vida, evitar todo o misto, eles não são ruminantes, eles não vão conseguir combater a má qualidade de alimento, né, na verdade, alimento líquido é só um leitamento, se for um leitamento artificial ou natural, só isso, e a água, a vontade, né, o alimento sólido tem que ser desidratado, e o mais desidratado possível, beleza? Beleza, muito massa, eu gostei também das respostas, é, eu queria novamente, né, agradecer aí, né, fazer das palavras de carinho nas minhas, e, né, agradecer a todo mundo, né, que, muito obrigado aí por participar das lives do Jesse, né, que, que hoje, né, se encerram, a gente pode, né, a gente pode fazer o outro, eu prefiro participar de encerramento quando é presencial, um barco da vida, né, eu soube que em Glória tem algo parecido, mas, eu quero voltar à normalidade, né, para poder fazer uma visita, e aí sim a gente pode fazer uma atividade prática, né, inclusive dessa mesma temática lá no Campo de Glória, porque tem um replinho pequeno de ovinos, mas a gente consegue alguns animais para fazer algumas, algumas atividades práticas. e estou à disposição, viu, muito obrigado mais uma vez, e a Embrapa está de portas abertas, e a gente está sempre disposto a ampliar os tentáculos, não são braços, né, os tentáculos para a gente tocar para frente aí a nosso ensino, nossa pesquisa e a nossa extensão agropecuária. Muito obrigado e boa noite a todos. A gente quer agradecer. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Gente, eu ainda estava aqui esperando o coffee break, viu, não vai ter não hoje? Tá aqui, ó, tá aqui. Eu vou dar uma nojessa break. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.